Música Galera vamos fazer mais uma video aula aqui para o canal Sandá Vamos fazer um pontozinho, uma projeção Lembra de já que eu saí o que falou? Não Ela está beleza vamos fazer aqui devagarinho espero que vocês gostem vou entrar com um cruzado com uma movilheta balancei e fez jab chute na base da coxa retornou com um cruzado bloqueei, entrei vou fazer de um quadril puxar devagarinho balancei, um, dois três, três três, puxei vou fazer mais um outro clinch na base puxei para baixo ganhei o braço puxei para baixo o outro que vou fazer são giros no quadril e puxar com a perna fazer um giro aqui no preto ganhei o braço uma, você pode estar mais colado pode estar funcionando ou pode estar mais acostado dependendo se o caso valer joelhado você não pode ficar muito aqui pode entrar e virar então se não vai joelhado você pode ficar aqui pode entrar pode puxar Oi, 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 oi Sometimes I get a good feeling, yeah